O ascendente, então, está julgando parcialmente o precedente, a deputada? O parcialmente no sentido de que eu não estou declarando a constitucionalidade direta do artigo 174. O de verdade, o ascendente é claro, inconstitucional. Então, sem interpretação, sem interpretação. E o de 134? O de 134 declara totalmente inconstitucional. O ascendente é claro, estou muito suspeito, não quero criar casos, a gente que cria casos até quando está ganhando, mas eu gostaria de deixar claro que a Associação Nacional dos Defensores Públicos questionou a legislação de São Paulo, também à luz do artigo 2º da Constituição, Separação dos Poderes, e também à luz do artigo 134, parágrafo 1º, por desrespeito à organização da defensoria pública. E, portanto, em relação a essas duas normas, não existe a anterioridade que existe em relação ao 134, parágrafo 2º, que levou a vossa excelência a conhecer com a DTF. Nós estamos muito satisfeitos se for decidido com a DTF. Só para deixar claro que, tecnicamente, o que se impugnava em contraste com o artigo 2º, e em contraste com a 134, parágrafo 1º, não consideram que a relação é normal, o tema vai resolver, não altera o resultado da demanda. Eu não tomo os votos. Ministro Rosa. A conversão em a DTF está se dando por conta... Por conta do artigo 109, a anterior era em 1,545. 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 Daí você necessita para o ministro, que você faça fungibilidade. Exatamente. Ministro Rosa. Sr. Presidente, com relação à aplicação do princípio da fungibilidade e ao conhecimento, então, como a DTF, eu, na verdade, havia cogitado, seja em função do que agora foi destacado da tribuna, no sentido que havia também uma impugnação a preceitos da própria Constituição de 88, fruto de normas do constituinte originário, mas não tenho nenhuma dificuldade de fazer um enfrentamento com a V. Exª, de acompanhá-lo, subscrevendo todos os fundamentos. Por outro lado, cogitei também, porque esse parâmetro de controle, que de fato não autorizaria o conhecimento específico como ação, como a DIL, na verdade, pela anterioridade da Constituição Estadual de São Paulo, à emenda constitucional 45. Mas, de fato, olhando pela... e ainda refiro pelo fato da Lei Complementar 988 ser de 2006, na verdade, o artigo impugnado, atacado, se diz evado de inconstitucionalidade, 234 parágrafos. Mas, de qualquer forma, não tenho com relação a... Acho que o importante é que enfrentemos a questão de mérito, e, por isso, então, não teria dificuldade alguma em acompanhar o brilhante voto de V. Exª. Eu pediria um pouquinho de paciência a V. Exª, porque, fazendo o exame da jurisprudência da Corte, verifiquei que todos, ou quase todos, já participaram de muitos julgamentos onde essa questão de defensoria pública e estaduais vem à tona, quanto a V. Exª. Eu não tive oportunidade ainda de fazê-los, e acho que, nessa minha pesquisa, e até porque, na pauta de hoje, temos cinco adins que versam, em linhas gerais, sobre esse tema, cada um, sem dúvida, com as suas peculiaridades, que, certamente, vão ser analisadas ao devido tempo, como agora foi esta questão da fungibilidade. Então, mas eu gostaria de ressaltar, em brevíssimas considerações, não que há de diferente, mas afirmo que, em todos esses processos, e que diz com mérito dessa admissão, pode ser identificado como uma aspiração única a indicar a necessidade de definição sobre o correto posicionamento das defensorias públicas e estaduais, não só no seu aspecto estrutural, ou seja, no contexto da sua autonomia em face do Poder Executivo, mas é, principalmente, em relação ao espaço que a instituição precisa ocupar, a meu juízo, na prestação de um serviço social dos mais relevantes, que é a efetivação do fornecimento de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos nos termos do artigo 5º, 74, da Constituição da República. E aí, embora eu tenha achado muito interessante a referência que se fez a assistência judiciária como cesta básica da cidadania, mas, na verdade, na minha leitura não se trata apenas de assistência judiciária, se trata de assistência jurídica, integral e gratuita aos que comprovaram insuficiência de recursos. Analisando por partes o tema, creio que o primeiro aspecto, qual seja o estrutural, tem uma solução que se encontra definida pela jurisprudência dessa corte. Existe uma forte linha condutora que fornece os elementos necessários para que se defina qual é a posição destinada à Defensoria Pública enquanto instituição, especialmente em face de eventuais pretensões imunitantes advindas do Poder Executivo. Sem a pretensão de ser exaustiva, é possível fazer uma breve menção aos seguintes precedentes, muitos desta corte, muitos deles não mencionados pelas cinco ações diretas hoje em pauta. Primeiro, é a BI 4246 da Relatoria do Ministro Aldis Brito, diário aqui de 30 de agosto de 2011, onde se diz que a Defensoria Pública é instituição concretizadora do mais democrático acesso às instâncias decisórios do país, tanto na esfera administrativa quanto judicial, sendo estruturada em cargos de carreira, providos por concurso, público de provas e títulos, estruturação essa que opera como garantia da independência técnica de seus agentes e condição da própria eficiência do seu mistério de assistência a pessoas naturais necessitadas. O segundo precedente que trago também da Relatoria do Eminente Ministro Aldis Brito é a de 3028, Diário de Justiça Eletrônica, 1º de julho de 2010. Ali se diz, o Ministério Público, que como a Defensoria é uma instituição que exerce função essencial à jurisdição, está autorizado a receber o produto de taxa instituída sobre atividades notariais e de registro, pois, bem aparelhar o Ministério Público é servir ao desígnio constitucional de aperfeiçoar a própria jurisdição como atividade básica do Estado e função específica do Poder Judiciário. O terceiro precedente seria a D291 da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, setembro de 2010, onde se diz, a garantia da inamovibilidade é conferida pela Constituição apenas aos magistrados, aos membros do Ministério Público e aos membros da Defensoria Pública. E aí conclui, não podemos ser estendidos aos procuradores do Estado. Mais um precedente, recurso extraordinário nº 599.620, segundo a turma, ministro Eros Gau, novembro de 2009, onde se diz que a norma de autonomia inscrita no artigo 134, parágrafo 2º da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional 45 de 2004, é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, dado ser à Defensoria Pública um instrumento de efetivação dos direitos humanos. Próximo precedente, também da lágrima do ministro Ales Brito, já citada, de 3.700, março de 2009, onde, encontro, por desempenhar com exclusividade um mistério estatal genuvo e essencial à jurisdição, a Defensoria Pública não convive com a possibilidade de que seus agentes sejam recrutados em caráter precário. A de 3.569, ministro Sepúlveda, pertence maio de 2007. A Emenda Constitucional 45 de 2004, otorgou expressamente autonomia funcional e administrativa as Defensorias Públicas Estaduais, além da iniciativa para a propositura de seus orçamentos, donde, segundo a Constitucional, a norma local que estabelece a regulação da Defensoria Pública à Secretaria de Estado. E ainda, a de 3.643, ministro Carlos Ales, fevereiro de 2007, é constitucional a destinação do produto da arrecadação da taxa de polícia sobre as atividades notoriais e de registro, ora para tonificar a musculatura econômica desse ou daquele órgão do Poder Judiciário, ora para aportar recursos financeiros para a jurisdição em si mesma, incluindo-se, nesse contexto, a destinação dos recursos arrecadados à Defensoria Pública Estadual. Ainda, ministro Ares Grau, na D. 3.043 de outubro de 2006, o parágrafo 1º do artigo 134 da Constituição do Brasil repudia o desempenho pelos membros da Defensoria Pública de atividades próprias da advocacia privada. Isso porque os parágrafos 1º e 2º do artigo 134 da Constituição do Brasil veiculam regras atinentes à estruturação das defensorias públicas que o legislador ordinário não pode ignorar. E ainda, a D. 2.903, ministro Célio de Milano, setembro de 2008. A Defensoria não pode e não deve ser tratada de modo inconsequente pelo poder público, pois a proteção jurisdicional de milhões de pessoas carentes e desassistidas que sofrem inaceitável processo de exclusão jurídico e social depende da adequada organização e da efetiva constitucionalização desse órgão do Estado. E, por fim, a de 3.022, no Rio Grande do Sul, também da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, em março de 2005, quando diz que no órgão estadual que atribui à Defensoria Pública do Estado a defesa judicial de servidores públicos estaduais processados civil ou criminalmente em razão do regular exercício do cargo, extrapola o modelo da Constituição Federal, artigo 134, o qual restringe as atribuições da Defensoria Pública à assistência jurídica a que se refere o artigo 5º, de 74. Há precedentes, portanto, e alguns deles guardam grandes similitudes com algumas das questões colocadas à discussão nesta pauta de hoje, especialmente no que diz respeito à impossibilidade de subordinação da Defensoria Pública à Secretaria de Estado, que é uma outra dica. Para não ser repetitiva, se fosse necessário destacar apenas um ponto no que pange à questão da autonomia administrativa das Defensorias Públicas Estaduais, este seria o relativo à necessidade de se garantir que a instituição possa, eventualmente, agir em desacordo e adotar postura de confronto com o Poder Executivo, desde que isso seja requerido com preença para o cumprimento da alta missão constitucional de fornecer assistência jurídica integral aos carentes de recurso. Isso porque a atenção da Defensoria Pública deve ir além do simples ajuizamento de petições, pois a Constituição, como já destaquei, não se limita em atribuir assistência judiciária, mas, ao contrário, faz referência à assistência jurídica integral como solução. Nesse sentido, o entrelaçamento do artigo 134 da Constituição da República ao artigo 574 sequer é obra de interpretação, pois está expressamente consignado e ainda vem reforçado pela menção no artigo 134 à incumbência de orientação jurídica aos necessitados. nesta época de grandes conflitos de massa sequer é necessário grande esforço imaginativo para os voos num graal hipóxicos em que a atuação estatal pode gerar questionamentos a respeito de violações de direitos individuais de pessoas que fazem parte de grupos sociais carentes, o que demandaria não só orientação jurídica imediata, mas também, eventualmente, o uso de medidas judiciais de natureza cautelar para resguardo de direitos. Apenas a título exemplificativo, recentemente, pode-se citar o caso da desocupação da favela Pinheirinho em São José dos Campos, São Paulo, que obteve grande repercussão na mídia em face de supostas violações de direitos individuais pela forma como a reintegração de posse foi efetivada pelo poder público. Ao invés, portanto, de discutir o que é autonomia, elemento que os precedentes parecem já ter definido de forma apropriada e que V. Exª, Presidente, fez com toda a cuidade que lhe é costumeira, entendo mais pertinente com o interesse subjacente, e já estou adiantando a minha posição, todas essas cinco ações diretas de inconstitucionalidade, concentrar minhas brevíssimas considerações nos motivos que levam essa autonomia a existir, especialmente para onde se deve levá-la, na perspectiva de que a defensoria pública tem um papel social que só será efetivamente cumprido quando sua atuação concreta for suficientemente eficaz para fazer dela uma parte fundamental de um objetivo muito maior, qual seja o da busca de uma sociedade livre, justa e solidária conforme o comando do artigo 3º, inciso 1º da Constituição da República. A Constituição, todos sabemos, reserva capítulo próprio para tratar das funções essenciais à justiça, este dividido em seções relativas ao Ministério Público, à Advocacia Pública, à Advocacia e à Defensoria Pública. O Ministério Público e a Defensoria Pública são reputados essenciais à função jurisdicional do Estado, artigo 127, 134, e um advogado indispensável à administração da Justiça, artigo 133. Nada mais é necessário dizer, até porque muito já foi dito a respeito da importância que a Constituição atribui a essas instituições. Apenas a título de exemplo, cito a de 3026, onde o ministro Eros Brau, a respeito da situação especial que a Ordem dos Advogados do Brasil ocupa no sistema jurídico brasileiro, como um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. O que importa no momento a meu juízo é o olhar sistemático sobre o que emana da Constituição da República nesse capítulo. E aí há uma sintonia com o que foi defendido na tribuna pelo terceiro item pelo professor Barroso. Além do Poder Judiciário, há três instituições diretamente envolvidas na atividade extremamente complexa de fornecer justiça ao povo brasileiro. Possuem suas diferenças, obviamente, mas o fato é de que a Constituição Federal envolveu-as todas dentro de um grande vetor que é o favorecimento da justiça em seus aspectos mais amplos e de forma universal e o acesso a ela. Tome-se, portanto, e aqui eu vou me permitir não fazer a leitura do meu voto para não me alongar por demais, mas eu estou trazendo como exemplo o Ministério Público brasileiro, uma instituição tradicional e traga com relação ao próprio Parque Paulista a lição de Hugo Nigro Masili, quando vai traçando toda a evolução desde a Revolução de Trinto, o Interventor, a estruturação do Ministério Público e mostrando a evolução que esteve a instituição. E digo, depois da citação, foi um longo processo de amadurecimento e consolidação da instituição do Ministério Público, fortemente impulsionado com a transformação provocada pela Constituição Federal de 88, que levou dos três anos de ser um advogado do Estado ao mesmo tempo em que deveria zelar de forma isenta pela coisa pública. O que se seguiu foi um período de reabitação e de definição de uma nova identidade. Cito Marcelo Zempner, em artigo publicado em obra destinada a tecer um balanço da atuação do Ministério Público Brasileiro nos 20 anos posteriores da Constituição de 88, quando sustenta que a primeira fase do Ministério Público estava primordialmente dirigida à atividade persecutória penal. Diz ele, a partir de 88 veio a segunda fase de evolução da instituição, com o Ministério Público mais adequado às contingências de seu tempo e comprometido com a defesa dos chamados direitos sociais, dos direitos de terceira geração e dos direitos de massa, ficando de lado aquela identificação do promotor de justiça como um acusador implacável. Digoel, hoje, segundo o autor, ter seria uma terceira fase, onde cada vez mais são empregadas formas não judiciais de resolução de conflitos como instrumentos de acesso à justiça, diante da inarredável constatação de que o poder judiciário não vem dando uma resposta satisfatória aos judicionais. Aí eu fecho aspas. Fator que vem alcançando destaque porque a instituição possui respeitabilidade frente aos órgãos da administração pública direta ou indireta e dada a seriedade com que desempenham as suas funções. Cito a fonte. É no contexto, digo eu agora, desta terceira onda ao qual o próprio Ministério Público está a aderir que o fortalecimento das defensorias públicas se torna essencial. No caso do Estado de São Paulo, em contraste com o parquê que, como visto, vem sendo estruturado desde a década de 30 do século passado, as informações fornecidas nos autos da D4163 indicam que a instituição só foi modelada de forma própria em 2006, está portanto a linda nos primeiros anos da sua existência. É evidente que o caráter inófito das defensorias públicas traz dificuldade, pois o que é novo sempre enfrenta a resistência. A simples existência destas ações diretas de inconstitucionalidade já demonstra. São instituições obrigadas a lutar por espaço, muitas vezes a duras penas. E não poderia ser diferente, pois são muitas as demandas sociais submetidas ao Estado brasileiro por um povo carente, de quase tudo. Mas a juventude apresenta também, por outro lado, uma grande vantagem. E é sobre ela que eu pretendo me concentrar já concluindo o meu voto. Refiro-me à hipótese de que, com o devido apoio, as defensorias podem surgir no cenário nacional como um grande catalisador desta nova postura que emerge relativamente à tendência de meios alternativos de solução de conflitos, que tem chamado a atenção do próprio Ministério Público, seja porque a instituição da defensoria está indo a procurar seu próprio horizonte, o que facilita a tomada de caminhos inovadores, seja por se colocar de forma muito próxima à população carente e contar com a imagem institucional altamente positiva. Na verdade, é o Judiciário brasileiro como um todo que tem entrado e que precisa entrar nessa nova fase. O fortalecimento das defensorias nesse momento pode trazer um impulso definitivo para a consolidação desse processo com a oxigenação das posições jurídicas tradicionais a partir da atuação eficaz de uma instituição moldada desde as suas bases pelas necessidades do nosso tempo. É evidente que esse patel não é negado também à advocacia como um todo. Como já afirmado, Ministério Público, Defensorias e Advocacia estão definitiva e salutarmente interligadas. Insisto, porém, no caráter renovador que uma nova postura a ser adotada pelas defensorias devem vencer no cenário nacional. Os defensores públicos de carreira imbuídos de uma missão constitucional específica e de forte valor social concursados exercerão uma pressão positiva para que um modelo de conflito jurisdicionalizado e historicamente vinculado a um sistema excludente ou perde ou ganha deixe de ser homogêneo. em uma sociedade marcada por conflitos de grandes proporções é salutar que exista uma instituição que dentro de outras vias possa se opor à correnteza e se dedicar ao atendimento individualizado e com a busca pela melhor solução ainda que não a judicial aos conflitos vividos por aqueles que mais precisam do auxílio estatal. As presentes ações e no caso específico a que está em exame não versa portanto apenas sobre uma delimitação do espaço institucional das defensorias. Elas podem ser analisadas também como uma oportunidade de se perquerir a respeito dos caminhos a serem tomados pela justiça brasileira e sobre o que é possível fazer para incentivar processos que são inegavelmente necessários desde que se pretenda dar ampla efetividade a uma série de princípios da Constituição da República como os do acesso à justiça e da razoável duração do processo. Dadas essas considerações gerais no pertinho ao objeto da D4163 saliento que o afastamento da obrigatoriedade de realização de convênio entre a seccional paulista da OAB e a Defensoria Pública do Estado não pode ser vista sequer remotamente como uma censura a notável contribuição dada pela OAB há muitas décadas a promoção da assistência judiciária aos necessitados está em questão a meu ver o ponto relativo à obrigatoriedade do convênio e aí total consonância senhor presidente com o voto brilhante de vossa excelência fator que leva necessariamente a uma vinculação de parte considerável dos recursos da Defensoria ao seu adimplemento entendo que o mandamento constitucional fica melhor efetivado quando se permite a Defensoria escolher entre a locação de material e pessoal próprios ou a realização de convênios a partir de necessidades específicas senhor presidente eu faço ainda algumas considerações breves especificamente em cotejo dos dispositivos mas diante do brilho da profundidade da judiciosidade dos fundamentos de vossa excelência deixo de fazer a leitura e depois farei o voto ajuntado do voto escrito em suma acompanho vossa excelência no acolhimento da ação como a DPF na declaração de inconstitucionalidade do artigo 249 224 parágrafos da lei complementar estadual 988 de 2006 e na interpretação conforme ao artigo 109 da construção do estado de São Paulo é como voto presidente se você me permitir já que é uma preliminar solicitada e conforme previsto no regimento interno devemos destacá-la e penso que é preciso pelo menos eu farei refletir-se sobre a matéria o que nós temos segundo o voto do relator a união constitucional número 45 teria trazido uma modificação substancial considerado que disposto na carta do estado de São Paulo que é de 1989 a emenda número 45 de 2005 número 4 mas acontece que a solução do conflito apresentado não ocorre considerada nova norma do parágrafo segundo do 134 a revelar a autonomia a autonomia da defensoria pública a solução a solução a meu ver diz respeito ao condomínio que o artigo 109 da constituição do estado de São Paulo estabelece na prestação de serviços aos menos afortunados para não falar em necessitados tomem conta o que é previsto inicialmente na carta de 1988 na redação primitiva no que de forma categórica e parece que as sinalizações do Supremo não são observadas pelos administradores e pelos estados no que de forma categórica previam que essa assistência seria prestada em si pelas defensorias públicas incluindo aos estados para alcançar se esse objetivo querido pela carta da república aparelharam as defensorias públicas e nesse meu penso que não há necessidade de transmudar-se a ação direta de inconstitucionalidade presente em linda 45 em a dpf o argumento básico e nós não estamos presos sequer às causas de pedir da ação direta de inconstitucionalidade é a possibilidade de manter-se um texto e eu não vejo a partir dessa premissa como seria constitucional um convênio estabelecido pela defensoria manter-se um texto que contraria o que lançado na carta de 1988 por isso que penso que não é o caso pelo menos não é necessária a transformação da ação pelo princípio da fungibilidade em a dpf é um ponto de vista é não é bom considerar o ponto de vista assim eu estou defendendo do ponto de vista do professor mas a mim me parece uma questão de ordem prática e cada um tem a sua orientação intelectual eu acho que a norma mais forte foi a norma da autonomia isso é evidente o choque entre as duas normas da Constituição do Estado de 234 em relação à Constituição Federal o choque direto frontal é autonomia o que é possível sustentar o conflito com outras normas constitucionais por exemplo o princípio da separação dos poderes o que eu quero dizer é que a a a a a a a a constitucionais mas a constitucionais não pode cancelar o serviço que ela pode prestar do choque de judicial ela não pode ser autorizada pelo supremo ela não pode ser autorizada pelo supremo ao invés de prestar essa assistência jurídica e judiciária mediante concursados Ela não pode ser autorizada a contratar advogados. Não, mas ela pode ser autorizada quando é necessário. Isso nós já reconhecemos. O senhor, se não há quadro suficiente, não é prestada a assistência, não é obrigada a reconhecer. Por isso que a hora, presidente, não é sabendo, e passaram os 23 anos da vigência da carta de 88, né? Assim não há a concretude dessa mesma carta. A assistência será que ser preçada pela professoria pública. Sim, mas e quando a gente vai fazer o governo, a gente vai fazer o governo. Mas é que foi o governo do Brasil, você não tem que acontecer do marido, que foi uma sanguínea, tem nenhum problema. Então, presidente, eu também já tinha manifestado uma dúvida, eu não vou entrar ainda no debate de mérito sobre essa questão, mas eu tinha manifestado uma dúvida exatamente por conta da incuminação que se fez em Adin. Também estou com vacilência que houve uma mudança significativa com a explicação da ideia da autonomia. De qualquer sorte, pelo menos num primeiro exame, a mim me parece, tal como agora colocou o ministro Macaurelio, que a norma, já como está posta no artigo 109, não encontrava abrigo no texto constitucional. Eu acredito que nós temos aqui que fazer, como temos feito, um tipo de diálogo, uma intertextualidade com a realidade. Como nós estamos a falar do maior Estado da Federação, nós estamos a discutir a própria funcionalidade do sistema. Já disse, inclusive, em relação a São Paulo, que o Estado é um país sempre do Estado. E pelas próprias dimensões, isso ficou muito claro da tribuna, Como nós estamos a falar, que esse convívio consome dois terços do orçamento da Defensoria Pública. Isso fala por si só, há vários aspectos, inclusive, quanto à dimensão. Mas eu também não teria dificuldade de acompanhar vocês, se assim o tribunal entender quanto à conversibilidade. Já fizemos isso em outros casos. Só que, a mim, parece que a norma já seria suscetível de impugnação, quer dizer, em face do próprio texto anterior. E nós entendemos, inclusive, que isso é possível de se fazer em adim, a partir, acho que, de um precedente do ministro, do ministro, do ministro Mundo Geri, e depois de um precedente do ministro Dias Tóquio. A possibilidade de que sucessão de normas constitucionais permitam esse exame. A rigor, eu acredito que podemos chegar a bom termo, seja com a conversão, seja com a possibilidade de impugnação. Mas, a mim, me parece que, em princípio, tal como agora apontaram pelo ministro Macaurelli, a norma já era de difícil compatibilização com o modelo da Defensoria Pública preconizado pela ordem constitucional. Embora, saibamos todos, essa é uma outra... Eu, se você não se me permitir, é com a abertura da porta. Imaginar-se, por exemplo, uma Constituição que preveja que a Procuradoria do Estado, que defende os interesses do Estado, possa contratar advogados para essa mesma defensa. O Ministério Público como Estado acusador. Então, eu penso que, nesse campo, não podemos flexibilizar. Da mesma forma que o Estado não pode impor o convênio, a Defensoria não pode despedir-se da incumbência constitucional de prestar diretamente a assistência e o fazer mediante a reivindicação de advogados. Nós todos acompanhamos o debate sobre a construção da Defensoria Pública de São Paulo. Eu não tive um caso que veio ao plenário, em que se discutia a inclusão de procuradores do Estado na nova carreira de defensor público. Uma vez que, num primeiro momento... Isso é um procinto, é um registro. Isso é um registro. Num primeiro momento, eram procuradores do Estado que faziam, às vezes, de defensores... Nós agradecemos, então, a legitimidade daqueles que fizeram a audição. Mas essa tem sido uma construção gradual. Por outro lado, nós sabemos que a cessação desse modelo pode ocasionar um colapso no serviço que talvez não seja sequer... Esteja longe, pelos apontamentos feitos, esteja longe de ser o ideal. Mas isso pode ocasionar um colapso. E eu sempre lembro que nós não podemos fazer também uma interpretação radical. Temos que fazer um tipo de interpretação com base em uma teoria de possibilidades. E aqui me parece realmente difícil simplesmente dizer que, no hábito de sessão, nós vamos ter agora uma defensoria instalada em toda a unidade federária respondendo por todas essas difíceis insuções. De modo que eu me imitaria inicialmente a discutir tão somente esse aspecto, mas também não vou fazer... insistir. Agora, eu gostaria apenas também de... Mais uma parte apenas. Não é argumento, é de terror. Bastará ao Estado não aumentar o número de defensoras para ter-se perpetuado esse condomínio, compelindo por uma via indireta a defensoria regimental de advogados? Será que a finalidade da carta é essa? Ministro Gilmar Mendes, também. Eu repartilho da preocupação do ministro Marco Aurélio, até sob o prisma teórico, porque a Constituição não se limitou a segurar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovaram a insuficiência de recursos. Isso está no inciso 74 do artigo 5º. Ela, para tornar eficaz essa prestação, criou um órgão, um órgão específico. Ou seja, há um atrelamento entre a função, a atividade estatal e o órgão. O objetivo e o subjetivo estão aqui de mãos dadas. Mas um órgão especializado, como diz o ministro Marco Aurélio, eu quero crer que sim, um órgão especializado. O seu anúncio, o seu anúncio, o seu trechão, o seu parácio, o seu dono, faltarmos essa função, evitando, portanto, dispersividade, paralelismo de atividade estatal. Há um foco, há uma concentração dessa atividade de assistência jurídica integral e gratuita aos economicamente deles, há um foco em um órgão específico, em uma instituição que a própria Constituição não lima e acoberta com prerrogativas, por exemplo, de autonomia administrativa, técnica, orçamentária, orçamentária não para prover os seus recursos, mas para gerir os recursos que lhe forem... É que o senhor? Isso. Mas há um prazer só para não ter o fim do raciocínio, excelência. Há mais o que dizer. Essa atividade estatal foi posta também pela Constituição como função de um cargo, um cargo de defensor público. Há um atrevamento, um brincamento muito interessante por parte da Constituição. Essa prestação de assistência jurídica, inteiramente gratuita, no plano administrativo, no plano jurisdicional, as economicamente débeis, entregue aos cuidados de um órgão especializado, chamado Defensoria Pública, mas não só isso. De modo a se tornar específica a função de um cargo também específico, provido por concurso público e estruturado em carreira. Vale dizer, os defensores públicos são pessoas mais envolvidas com o que fazem, sem demérito para ninguém, porque eles fizeram da Defensoria Pública uma opção profissional de toda uma vida e pelas características da atividade e atender os necessitados, certamente mais do que um meio de vida do ponto de vista profissional, a Defensoria Pública é para os defensores uma razão de viver. Ou seja, são pessoas orgânicas, comprometidas, entusiasmadas, como que fazem. e nós vimos aqui outro dia que houve até uma opção, acho que em São Paulo, em que os defensores públicos, optando pela Defensoria, passaram a ver a menos. para depois constatar um descenso que, a certa altura, alcançou, considerado o que percebido pelos procuradores, alcançou cerca de 40%. que, a Defensoria Pública, a Defensoria Pública, a Defensoria Pública, pode, no Estado atual, em que ela não tenha capacidade na sua estruturação para atender ao decreto constitucional, ela pode tomar iniciativas de recorrer a convênios ou a formas alternativas de prestar-lhes. Ou, então, ela não pode fazer isso e não vai ser prestado naquilo que lhe falte. Isso é um dilema. Olha, dentro desse lema, é que nós não podemos interpretar uma norma constitucional, até porque nós vamos reconhecer com a relatoria do ministro Marco Aurélio que a Procuradoria tinha legitimidade para a execução das ações ex-delito, no caso em que as Defensoria Pública ainda não tivessem explicação suficiente para isso. Exatamente. Ou nós reconhecemos que ela está incapaz de atender à totalidade da demanda dos necessitados. Isso ali é claro. Eu não vou fazer um presidente e não vou ser o único presidente. Eu confio na instituição da Defensoria Pública, mas vacilo nessa mesma confiança quando se cuida do Estado antipolítico. Por isso, eu vou fazer uma importância que nós duas vezes nós vamos gelar o quadro de defensores para se perpetuar em uma situação que é conflitante com a conta de governo. Eu tenho a impressão de que... E aí eu queria fazer um ponto de divergência em relação para o ministro Brito. Eu tenho a impressão que essa tarefa é tão hercúle, tão desafiadora que, na verdade, ela tem que ser de fato compartilhada. É quase impositivo. Tanto é que, durante a gestão, por exemplo, no CNJ, eu incentivei a advocacia promulgando. Até, certa feita, necessidade. Nós vemos o exemplo dado da Trimoso quanto as representações da nossa... E a carrega, é... Nós teremos aí beneficiários, né, que estarão sendo tratados de forma desigual. É o uso com a assistência da Defensoria Pública de concorçados e outros. Mas é necessário haver uma articulação, até porque essa tarefa realmente é... é imensa. Tanto é que eu me lembro que, certa feita, recebendo a visita de... dignos representantes da Defensoria Pública que pretendiam essa ideia do monopólio, eu dizia da dificuldade de, num país como o Brasil, se chancelar esse tipo de forma, é preciso que haja até uma articulação. E nesse sentido, a forma que você me está propondo me parece que concilia dentro de um pensamento mesmo de possibilidades. E eu digo mais, não só com a ordem dos advogados, mas com outras instituições que possam compreender exatamente o que foi citado aí, o estudo do direito de... Mas sem muitas notações, sem sem comemoração, sem sem nada, o que se a não tiver. Eu chegava a dizer, inclusive de forma um pouco irônica e tosca, às vezes, a esses defensores, que não precisava enfatizar tanto esse monopólio, porque o monopólio, foi dito da tribuna do professor Barroso, tem uma série de problemas, a partir do doficit mesmo, de não conseguir atender a todas as demandas de forma universal. Que se podiam coordenar essas atividades. Em muitos casos, o Instituto da Advocacia Pro Bono pode suscitar, inclusive, uma prestação de serviço muito mais adequada. Nesse sentido, até dizia eles, um pouquinho de forma humana, que não precisavam se deixar tão, não precisavam ficar tão angustiados, do que havia pobres para todos. Havia carinhos para todo tipo de oferta que estava disponível. E mesmo que isso, presidente, é necessário realmente que isso se faça num contexto de um serviço completo. E eu dizia também, presidente, que nós erramos o subterno natural ao dizermos que os serviços de assessoria jurídica, de prestação jurídica, por exemplo, que alguns municípios oferecem, que isso seria uma atividade de dar assistência. É ironia. Nós já dissemos em algum acordo deste tribunal que a atividade de assessoria ou de assistência jurídica que alguns municípios têm condições de fazer e fazem, que isso seria imporcional. E aí nós ficamos realmente naquela situação bastante irônica de falar de um tipo de liberdade de não fazer nada porque se diz bom, o município oferece esse serviço mas esse serviço é indevido. Como lá não tem defensor, faz o quê? Quer dizer, é um tipo de extravagância hermenêutica, é um tipo de interpretação suicida. Por isso que me parece que o que a excelência está propondo é construtivo e é importante trazer neste momento que nós estamos discutindo a defensora isso é um aprendizado isso é uma tessitura institucional bastante complexa mas é fundamental na medida em que nós temos essa demanda brutal do serviço judicial o que há essa carência da assistência judicial quiseram, presidente, que nós tivéssemos um defensor público ou voluntário em cada presídio do Brasil em cada presídio do Brasil em cada delegacia e certamente nós não teríamos essa situação de vergonha que nós enfrentamos como então suscitar um monotônio desse serviço nessa dimensão como a defensoria pública deveria ela fazer uma articulação de vergonha está me abriçando de vergonha e eu acertamente eu acertarei 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 o seguinte a consequência do voto da presidência de vossa excelência é que ela restitui a defensoria pública de São Paulo a autonomia e o poder que ela decidiu o que fazer diante dos problemas que surgirão em consequência da decisão não tem que nós aqui toda a vida de pensar diretamente ou indiretamente o serviço ao poder a deficiência pública se desaverar muito bem o que fazer porque o Supremo desenvolvido pela alta política restituída ela o poder aliviar seus hábitos ela está suscrito o companheiro a contratar essa é a nossa missão acabou é isso mesmo o ministro acompanha o ministro o senhor 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 tem que apresentar autonomia dar reconhecimento garantir autonomia da professora para avaliar situações e saber como enfrentar então desse ponto de vista cada um evidentemente com toda a liberdade que tem vai focar sobre pontos de vista variados e criações não constitucionais mas enfim só para entender o meu ponto de vista como é o senhor o senhor presidente eu não tenho a mais termo dúvida de que a constituição federal quando garante o acesso à justiça ela pressupõe também uma atuação afirmativa do poder público um incremento da sua atuação na criação de instituições que conjurem esse desequilíbrio erradica essa desigualdade no tocante ao poder judicial eu reconheço no meio jurídico que o melhor que tem se dedicado a esse estudo que o professor Mário Capeletti quando elaborou o projeto de Florença que são 14 meninos redimidos daquela obra de Sérgio Fábio executou acesso à justiça ali o professor Mário Capeletti juntamente com o professor Brinha Gardo da Universidade de Stenford ele sugere a criação de alguns sistemas ele não se ele não se despoja da ideia da defensoria pública acha muito interessante porque são profissionais regimentais através do concurso público e muito da mercado não abandona o modelo francês italiano de dever gerúva do advogado prestar esse serviço queimamente a sua própria função e eu me recordo eu não estou atualizado hoje sobre a organização da ordem dos advogados mas eu me recordo como o que ele seu dono foi solicitador acadêmico que a ordem dos advogados inclui naquela oportunidade a obrigação de que os advogados atendessem pessoas necessitarem um número limitado exatamente para coadivar o Estado a prestação desse serviço público essencial e lá é do sistema musicário que o Estado paga os advogados esse sistema para nós faz por recaímos nesse temor a que se refere o ministro Marco Aguero ou seja engessar defensoria para fomentar o outro sistema mas observe que vossa excelência a luz da autonomia da defensoria pública de todos os preceitos constitucionais aqui enunciados que não há necessidade de repetir o que vossa excelência leva em consideração e é muito importante quando se declara a inconstitucionalidade de uma nova é verificar o quadro fato quando se vai operar o efeito da conjuração dessa ordem negativa então o que se propõe é que se elimine por completo de uma hora para outra a prestação coadjuvante de alguns profissionais que como diz o ministro jornalmente pode até não ser necessariamente através de convênio mas o que deve ser do público é que ao vebrio da defensoria pública ela própria verificando a sua insuficiência no seu corpo de funcional ela possa eventualmente por iniciativa ela possa lavrar alguns contratos administrativos que possam viabilizar a prestação da justiça gratuita aos necessitados veja que a excelência está dando uma interpretação conforme a construção da excelência está digamos assim acolhendo de ilegal ilegítimo esse convênio essa imposição que já se institucionalizou há mais de duas décadas no estado de São Paulo e a excelência está dizendo isso com todas as letras mas a excelência está tendo a preocupação com o resultado do julgamento o que é quase que pautava a certeza de que amanhã quando se publicar a decisão não vão surgir dois mil defensores porque não atendem essa demanda que foi aqui noticiada de um milhão de processo por outro lado também é preocupante esse dado apresentado pela defesa da república de que 70% do social é gasto em relação ao governo então a excelência deu uma solução no melhor de ver data máxima da venda da resolução é que nada ou seja a da sua interpretação da classe a impulsionidade da lei problematária que é tudo que é o enfrentamento a essa autonomia que é de ver com a emenda 45 e dá-se uma interpretação com o Flávio para que adequadamente a defensoria possa se organizar e a defensoria eu tenho páginas de energias da defensoria pública eu sou de um estado que tem tradição na defensoria pública eu fui para a justiça e a carreira começava como defensor público eu tenho todos os motivos para ter uma idolatria pela instituição mas evidentemente é preocupante o fato de que de um dia para o outro não surgirão milhares de defensores para fazer frente às demandas do estado de São Paulo são minhas sou contrário ao governo sou contrário a essa reserva institucionalizada há duas décadas mas também me preocupa sobre a modo essa percoecidade que vossa excelência trouxe aluno de que é possível que essa garantia fundamental que é o acesso à justiça que pressupõe a defensoria pública não seja efetivado na prática então nós temos que levar em consideração esses dados práticos eu tenho aqui senhor presidente páginas arestos precedentes na própria declaração na própria ação que se reconheceu a legitimação a de causa intransitória do Ministério Público para breve a ação serviu de reparação de dano ex-delito se entendeu se deveria processar é a de 94 minutos esse serviço é oito anos a de ação eu entendo a preocupação vocês mas a estratégia foi utilizada por quê? porque havia esse estado de atenção nesse estado de atenção ele existe até hoje se o estado não deu bem ou o estado não deu mal a verdade é que não temos armas não temos dinheiro não temos como sair daqui já montando a defensoria pública para o estado de São Paulo tem aqui algumas outras diversões mas acho que são especiais gente o debate que já se travou e os votos que foram aqui anunciados e eu peço ver minhas opiniões e a gente vai contar integralmente o voto de vossa excelência presidente que julgando o plenário julgando eu fui o relator do caso o recurso extraordinário 135 328 ele cogitou no tocante ao fato de a defensoria pública no estado de São Paulo ainda não estar devidamente aparelhado 18 anos atrás ele cogitou da inconstitucionalidade progressiva e mostrava eu ao ministro Carlos Aires Brito o fecho do voto quando eu disse ocorre que no estado de São Paulo ainda não foi criada por lei aquela época 94 ainda não tinha sido criada a lei complementar é posterior bem posterior e é organizada e portanto em pleno funcionamento com cargos preenchidos a defensoria pública é certo que o órgão da procuradoria do estado vem prestando assistência aos necessitados todavia não se confunde ele com a defensoria pública tal como prevista na constituição federal ou seja como instituição essencial a função judicial do estado e quando se cogita da prestação dos serviços pelo estado se remete a defensoria pública não se remete a essa mesma prestação por advogados a partir de um serviço que não pode ser terceirizado porque é essencial quanto a atuação do estado a atuação do estado de um serviço de um serviço Obrigado.